Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, me chamo Fernanda, vou pegar aqui o celular porque hoje nós vamos responder perguntas, tá? A minha queridona disse, olá, boa tarde, estou me relacionando com um egípcio e ele fala comigo todos os dias, diz que me ama, acho estranho. Gente, vamos falar de amor? A gente precisa ser realista, né? Não dá pra tapar o sol com a peneira, né? É possível que um relacionamento virtual termine em amor? É lógico que é, né? É lógico. Nós, seres humanos, em contato com outros seres humanos, por uma aproximação, estamos suscetíveis ao amor. Sim, né? Isso é normal com todo mundo, comigo, com vocês, seja com quem quer que seja, né? Mas é um fato de que, muitas vezes, o sentimento, ele abre espaço aí pra uma ilusão. Onde, em muitos casos, essa ilusão, ela é fruto do posicionamento do outro em relação ao relacionamento, né? Então, você tem aí um relacionamento, você começa a estabelecer uma certa confiança, e as atitudes daquela pessoa com quem você se relaciona, acaba aí gerando um, talvez uma ilusão ou não. Então, é preciso que se saiba que, mesmo diante de diferenças culturais, grandes ou pequenas, o amor, ele leva um tempo, né? Ele leva um tempo. Que tempo? É individual pra cada um. Mas o amor, ele não é instantaneamente para ninguém, nem pra você, e muito menos pra ele. Ah, mas ele diz que me ama. Tá. É... Desde quando? Ah, a gente estava conversando, no primeiro encontro, ele me disse que me ama. No segundo encontro, ele me disse que me ama. Ah, então ele me ama do jeito dele? Não. Não existe amar de um jeito. O amor, ele leva um tempo. Para todos. Sem exceção. E esse tempo que o amor leva, há uma forma até de se medir, por meio das atitudes da pessoa. Porque o amor, ele não é palavra. Ele é atos, né? Não adianta a pessoa dizer que te ama, e no cotidiano, você vislumbrar uma outra realidade. Porque o amor, ele tem que estar em sintonia com as atitudes da pessoa. Né? Você ama a pessoa? Você não quer magoar a pessoa. Você não vai sumir sem dar satisfação. Você ama a pessoa, principalmente, sabendo que dentro da sua própria cultura, alguém que ama, valoriza, cuida, ajuda, é atencioso. Ele não vai sair, por exemplo, dizendo que ama você no primeiro minuto, no segundo pedindo para você uma certa ajuda financeira. ou aceitando suas investidas financeiras, né? Por mais que presente seja presente, né? É o que eu quero dizer com isso, que há na internet uma moda de se fazer testes com dinheiro. Uma vez, uma moça falou assim para mim. Ah, eu fiz um teste com dinheiro, igual eu vi no seu canal. Eu falei, oi? No meu canal não existe essa de teste com dinheiro. No meu canal não se brinca, não se brinca de ocultar a realidade. Ah, eu vou fazer um teste. Não. No meu canal não existe teste de dinheiro, não se oferece dinheiro, não se recebe dinheiro. No meu canal não tem essa explicação, porque eu não acredito nela. Ah, Fernanda, mas eu ouvi que é assim que funciona. Eu não sei, mas até então eu tenho um relacionamento com meu marido desde 2014, onde o ano que vem, né, somando tudo, a gente já vai aí para 10 anos. Eu nunca fiz teste com dinheiro. Então, teoricamente, eu acho que está funcionando. Da mesma forma, eu nunca acreditei em coisas que não existiam, né? Por exemplo, você está em um relacionamento virtual, você não conhece a pessoa, não existe probabilidade nenhuma dela te amar. Mesmo que seja do jeito dela, porque o jeito dela de amar é o seu jeito de amar. Ou ama ou não ama. Ah, tá, é, você pode amar uma pessoa instantaneamente, mas os homens, eles têm uma outra postura. Né, os homens, eles têm uma outra postura. Então, ao passo que as mulheres são bem mais sensíveis, afetivamente, mesmo que o homem seja um estrangeiro, eles também são menos... Assim, eles vão amar, assim, com mais ressalva. Mesmo que ele diga que te ama. Então, se uma pessoa disse que te ama, por mais que seja bonito de ouvir, por mais que pareça sincero, por mais que ela não tenha te dado motivos para pensar o contrário, avalie as atitudes. Mas nunca se esqueça que você só pode avaliar as atitudes se você tiver um tempo, né? Não tem como você estar no virtual com uma pessoa, por exemplo, 15 dias, uma semana, um ano, um mês, aí a pessoa fala pra você, ah, eu te amo. Você fala, eu acreditei, porque ele não deu motivos contra essas palavras dele. Mas também, vocês não têm um tempo pra poder validar essa palavra que ele disse. Precisa tempo. Tempo. Mais nada. Não existe como burlar a questão do tempo. Tá certo? Então, entendam. Se você começou a conversar com um camarada e ele disse que te ama, entenda que ele diz pra você eu te amo como uma forma carinhosa de dizer que gostou de falar com você, que tá gostando de conversar com você, que você é uma pessoa legal, não necessariamente que é um amor homem e mulher. É estranho dizer isso, mas é a pura realidade. Tá? Amor precisa tempo para ambas as pessoas. Ambas as pessoas. Tanto você quanto ele. Ai, não, mas eu já gostei dele imediatamente. Então, vamos ter que entrar naquela questão de que você tem que respirar fundo e tentar aí um autoconhecimento pra você entender que sentimento é esse. o que traz esse sentimento. Não necessariamente esse sentimento é amor, porque o amor leva tempo pra todo mundo. Entendeu, pessoal? Bom, eu falo desse assunto no livro Relacionamento Virtual ao Livro? Sim, falo. Gente, fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filha mena, selamu aleikum. Bye, bye.